O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já parou para observar um ventilador rodando? Mesmo que ele seja feito com várias pás, quando elas entram em movimento parecem apenas um círculo branco. Mas você já pensou o que aconteceria se cada uma dessas pás fossem de uma cor? O Lux de hoje vai falar sobre o disco de cores. O disco de cores nada mais é do que um círculo dividido em várias partes iguais. E cada uma delas possui uma cor diferente. Girando esse disco com uma certa velocidade, em determinado momento será impossível distinguir as cores de cada parte. Ficou curioso para saber o que acontece? Então que tal construir o seu próprio disco de cores? É muito fácil, vamos lá! Você vai precisar de Folha de papel sulfite A4 com o modelo do disco colorido impresso Folha de papel cartolina A4 Botões de roupas coloridos Rolo de fio para pipa Tesoura Cola bastão E cola líquida O primeiro passo é recortar o disco impresso em folha sulfite e colar com a cola bastão na cartolina. Pressione uma folha sobre a outra e evite bolhas ou dobras. Depois de seco, recorte o disco com a tesoura. Coloque um pingo de cola líquida no centro do disco e cole o botão. Espere secar bem, perfure o disco nos buraquinhos do botão. Depois atravesse as duas extremidades de um pedaço de fio pipa nos dois furos no mesmo sentido da perfuração e amarre as extremidades com um nó. E pronto! Seu disco está feito! Agora, para vê-lo em ação, basta torcer o fio com as duas mãos, fazendo movimentos circulares com os braços. E depois afastá-los lentamente, para que o disco comece a girar. O Lux de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho